Mais de 200 atendimentos foram feitos hoje pela manhã só no Centro de Saúde no bairro da Liberdade. É muito importante a saúde da criança, tem que ter no máximo cuidado do tipo de doença que vem girando no mundo. Dona Virgínia não descuidou, levou a filha Vitória de 3 anos para vacinar. Evita várias doenças para as crianças, então é muito bom as mães estarem trazendo seus filhos para vacinar. A vacina tríplice viral imuniza crianças contra o sarampo, catapora e cachumba. Mas há atenção especial com o sarampo, porque em duas capitais nordestinas foram registrados casos da doença em Recife e Fortaleza. As mães têm que se conscientizar e vacinar toda vez que tiver campanha e olhar sempre as carteirinhas que não estejam atrasadas. A campanha de vacinação contra o sarampo teve início no dia 24 de fevereiro e se estende até o dia 14 de março. Até agora a procura tem sido baixa, apenas 10% da estimativa traçada pelo governo foi alcançada. A meta é vacinar um total de 98.504 crianças na faixa etária de 6 meses a 5 anos de idade na área da Grande São Luís. A maioria na capital, 73.939. A vacinação está sendo disponibilizada nas 72 unidades de saúde espalhadas por São Luís. Segunda-feira, dia 10, estaremos com a nova vacina do HPV para prevenir quando câncer de útero, né, as crianças de 11 a 13 anos. E depois nós iremos vacinar essas crianças nas escolas. E depois nós iremos vacinar essas crianças.